Somos criaturas de hábitos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Rodrigo Almeida, sou médico. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve e já deixa o seu like também. Você pode perceber que muitas situações você faz sem analisar, sem pensar. Quando você vai para o trabalho, você não fica pensando o caminho que vai fazer. Se você vai colocar o sapato, você não fica pensando se vai colocar o sapato direito ou esquerdo primeiro. Você não fica pensando se você vai escovar o dente do lado direito, do lado esquerdo primeiro. Se você colocar uma câmera no banheiro, no quarto, por exemplo, você vai ver que muitas ações que você faz é iguais. Igual todos os dias. Você não pensa que caminho você vai ir para o trabalho. Você não pensa se você vai tomar ou não refrigerante. Por quê? 40% do que nós fazemos é hábito. Você não decide. De cada 10 ações que você toma no dia, 4 estão no piloto automático. Então você não decide. Nós somos criaturas de hábitos. E existem alguns hábitos que você não pode continuar com eles. Por exemplo, tomar refrigerante, continuar comendo arroz branco todos os dias. Principalmente você que está buscando o emagrecimento sustentável, se manter, emagrecer e se manter magro. Então ficou a dica deste vídeo. Compartilhem este vídeo para que as pessoas saibam. Mude os seus hábitos.